Fácil. Bom, vou começar conversando com vocês já, já tem um pessoal aí que entrou, então vamos conversando. Eu falei que queria falar com vocês hoje sobre organização da vida, né? E eu queria contar pra vocês um pouco da minha experiência, de como que tudo isso começou na minha vida, de como que essas transformações têm seguido na minha vida, né? E tem sido assim, que bom, tô de volta. Tem sido assim, pra mim foram situações, foram todas muito uma em cima da outra, assim, né? Eu voltei a trabalhar o dia inteiro, que antes eu não tava trabalhando o dia todo, eu tinha um tempo bem livre pras crianças, eu conseguia fazer os meus horários, eu conseguia estar com eles na hora que eu queria, nas horas que dava pra eu estar, eu tava em casa, e era super prático, né? E aí eu voltei a trabalhar o dia inteiro, a partir de janeiro, eu assumi uma empresa da nossa família, e aí acabou que isso acabou consumindo, né? O meu tempo que eu tinha com eles, isso mexeu muito comigo, eu engordei 10 quilos de janeiro a maio. E aí quando foi maio, me deu um start, assim, tipo, Luciana, você precisa acordar, você mudou sua vida totalmente, e aí eu chegava em casa, não tinha disposição pras crianças, porque eu tinha engordado muito, a gente fica sem disposição mesmo, né? E aí eu falei, não, preciso mudar minha vida, eu preciso voltar ativa, eu preciso, sabe, mudar meu caminho, eu não quero isso pra mim. E aí foi quando eu comecei a realmente mudar, dia 23 de maio, eu falei, eu preciso transformar minha alimentação, esse negócio de fazer dieta não dá certo, porque você começa a dieta, ah, eu estou de dieta, ou seja, você vai acabar a dieta algum dia. E a vida não é assim, a gente não pode viver de dieta, a gente tem que mudar o estilo de vida mesmo, né? Hoje, a grande maioria das pessoas com câncer, com diabetes, com... me pediram muito pra falar sobre alimentação também, então vai um pouquinho hoje também. E aí, com câncer, com diabetes, obesidade, todas essas coisas, é pelo aquilo que entra, né? Oi, Alê! E aí, é o que entra na sua boca, é o que entra no seu organismo, e essas coisas vão fazendo muito mal pra gente, e as escolhas que a gente faz é de colocar essas coisas na nossa boca. São escolhas nossas, a gente que escolhe cada uma delas. Então, eu realmente decidi, eu falei, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso escolher diferente, eu preciso fazer diferente. E foi quando eu comecei, sabe? E de maio até hoje, eu emagreci 17 quilos, e um dia, no meu trabalho, eu conversando com uma pessoa que trabalha lá comigo, e eu falei assim, gente, eu acho que eu tô ficando neurótica com organização, e eu não sei da onde que veio isso, eu sempre fui organizada, mas agora eu tô, assim, ao extremo. E eu não sei por que isso. Aí, a pessoa falou assim pra mim, Lu, será que você não tá focando o que você focava, a ansiedade na alimentação e tal? Agora, será que você não tá focando na organização? Falei, gente, não é que pode ser? Eu falei, gostei, gostei. Se é, então vamos deixar fluir o negócio. E eu até conversei com o meu médico, né, e falei pra ele que tava acontecendo isso, que eu tava meio agoniada com organização e tal? Ele falou que fazia parte disso. Outro dia, eu conversei com uma pessoa na Organize, e ela falou assim, por que que você tá assim? Eu falei, não sei, ela mudou alguma coisa na sua vida? Eu falei, mudou, mudou. Eu decidi que eu queria ter mais saúde, queria ter mais vida, e ela falou, ah, é isso aí. Eu falei, sério? E eu comecei a fazer uns links, assim, sabe? E eu achei bem legal isso que eu tô vivendo, porque não é simplesmente você mudar uma gaveta, não é simplesmente você pegar um armário, abrir, tirar, sabe? Cada vez que eu abro um armário meu, e outro dia eu tinha feito um limpa no meu armário, aí eu falei, não, eu preciso fazer um limpa igual eu aprendi lá no grupo lá da panelinha da Priscila Sabóia, E aí eu peguei e falei, bom, eu vou dar um limpa, limpa, mesmo. E eu comecei a limpar meu armário, tirar as roupas, tirar as coisas. E eu falei, gente, o que eu não tinha pra limpar, porque eu achei que eu já tinha tirado tudo. Eu tirei uma sacola, sério, assim, acho que de um metro de altura de roupa. E eu falei, meu Deus, como a gente junta tralha, como a gente junta coisas na nossa vida que travam a gente, que limitam a gente. E isso não são os fatores externos que limitam a gente, somos nós mesmos. E nós fazemos isso conosco o tempo inteiro. Às vezes você tem um sonho de trabalhar com alguma coisa, de fazer alguma coisa. E você não faz porque você já acumulou tanto sentimento, tanta coisa ruim, tanta coisa dentro de você, que você prefere abrir mão. Não, não vou fazer porque eu não vou dar conta. Porque fulano falou que eu não ia conseguir, porque deu errado, não sei o quê. E aí você acaba abrindo mão de você, sabe? E aí tudo isso, assim, essa questão da organização, começou a mexer comigo por conta disso. Eu comecei a ver, por exemplo, meu filho tem dois anos, eu fui arrumar a gaveta dele de meia. Eu tirei uma sacola desse tamanho, assim, ó, cheia de meia, entupida de meia. Ela tá bem aqui, eu vou pegar pra vocês verem, peraí. Ai, careta. Olha aqui, gente. Olha isso. A sacolinha, ó, cheia de meia. Muita meia. E isso aqui tem meia de quando ele era pituquinho, cara. Eu já dei limpa no armário dele, eu já tirei as coisas do armário dele, mas ainda tinha. Olha isso aqui. Ele tem dois anos. E as meias, assim, novinha, sabe? Às vezes a gente não sabe nem o que que a gente consome. E isso, eu falo pra você levar isso pra sua vida emocional. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente consome emocionalmente. A gente não sabe o que que trava a gente emocionalmente. Tem tanta coisa que trava você, tem tanta coisa que você leva com você, que te para. Tem muita coisa que te faz deixar de acreditar em você, de acreditar nos seus sonhos, de acreditar que você é capaz, de acreditar que você consegue algo de bom, sabe? E aí foi vendo essas meinhas, assim, piquitititas, que eu falei, meu Deus, como a gente tem o poder de travar as nossas vidas, né? E isso tudo é porque a escolha sempre é nossa, né? Tem um ditado que meu pai sempre falava pra mim, quando um não quer, dois não brigam. E não é verdade esse ditado? Ele é muito verdade, ele é muito verdadeiro. Porque quando você não quer, não adianta, não vai ter briga. Porque se um não tá brigando, o outro não vai conseguir brigar sozinho. Entendeu? Ele pode até começar, mas ele não vai continuar uma briga sozinho. E às vezes é isso que acontece, sabe? As pessoas tendem a levar tudo pro pessoal, tudo pro que você tá vivendo, e aí esquece de todo o contexto que tá rolando ali, de todas as coisas que estão sendo vividas ali. E aí você deixa com que esses pormenores, que essas coisas pequenas atrapalhem a sua vida e deixe com que você desorganize a sua vida. Então, se você quer começar a organizar a sua vida, não tenta fazer tudo de uma vez, sabe? Não tenta pegar todas as situações da sua vida e tentar resolver como se não houvesse amanhã, né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente faz como se o mundo fosse acabar e nada fosse mudar e preciso resolver hoje porque amanhã não tem mais tempo. E não é assim. Você precisa resolver as coisas uma de cada vez. Sabe? Pega aquele seu problema que tá difícil e para de olhar pra ele como um problema. Olha pra ele como uma solução, como uma porta aberta pra você... Opa! Pra você fazer algo diferente. Algo que você possa fazer por você, né? E ultimamente, assim, eu acho que uma das grandes... Uma coisa que tem me dado muita força sempre, o tempo todo, é saber que... Quando eu tenho um problema, se é meu o problema, se eu tenho o problema, significa que eu tenho a solução. Ela pode não ser uma solução do jeito que eu sonhei. Pode não ser como eu gostaria que ela fosse. Ei, Márcio! Que bom você ir! Pode não ser do jeito que eu gostaria que ela fosse a solução. Mas tem uma solução. E ela é minha responsabilidade, já que o problema é meu. E muitas vezes a gente deixa essas coisas de lado porque a gente prefere ficar no comodismo, né? A gente prefere ficar naquele momento da sua vida onde as coisas estão acomodadas, né? Às vezes é mais fácil você continuar sentado no sofá que tá no meio da sua sala e tira todo o teu espaço do que você ter que arrastar ele pro canto e você colocar ele no lugar certo pra você sentar e ter uma sala ampla. Só que isso não é mais fácil. Isso não é mais fácil. Muito pelo contrário. Isso é muito mais difícil. Porque todos os dias você vai olhar pra aquele sofá e vai falar assim, eu podia ter mais espaço. mas não faz nada. E é isso que a gente faz com a nossa vida, né? Então, assim, essa questão de eu começar a mexer com as organizações, de arrumar minhas coisas. Eu sempre fui... Se você olhar, assim, a minha casa, por exemplo, as taças aqui em casa sempre foi dividida, assim, as de champanhe tudo enfileiradinha, de água tudo enfileiradinha, de vinho tudo enfileiradinha. Eu sempre busquei fazer uma organização legal, mas não é isso. É que muitas vezes você vai acumulando. Eu acho que o mais legal que eu vi na organização e que eu trouxe pra minha vida, pro meu emocional, é que você vai acumulando as coisas e aí quando você vê, não tem mais, sabe? Assim, tá tudo saindo. É como se fosse uma panela fervendo de leite que uma hora chega o leite, sobe e ele transborda. E é assim que a gente faz com a nossa vida. E uma hora a gente transborda. Por que a grande maioria das pessoas idosas desenvolvem depressão, desenvolvem problemas de síndrome de pânico nessa idade, na idade, na terceira idade? Você pode até não saber disso, mas é uma estatística isso. Os idosos, eles desenvolvem muito esse tipo de doença. Por quê? Porque eles acumulam tanto durante a vida, ao longo da vida deles, que chega nessa fase e não tem mais pra onde ir. E aí explode. E aí eu pergunto pra você hoje aqui, o que você quer? Você quer explodir na sua vida? Você quer vivenciar isso na sua vida de uma forma que nada faça sentido pra você, né? Porque as coisas deixam de fazer sentido. você deixa de vivenciar as coisas na sua vida por comodismo, né? Então hoje eu te desafio a sair do comodismo. Ah, vou mudar a minha vida geral. Não, calma. Escolhe uma situação pra você sair do comodismo. Uma. Uma. Ela já vai ser difícil demais. Então quando você achar que tá difícil, você pensa assim, só não tá fácil. Mas eu vou continuar. E o importante é você não desistir. Sabe? Eu sempre via vídeo, de vez em quando eu assisti a vídeo da Priscila Saboia. Vou falar um bocadinho dela hoje aqui, porque é uma coisa que tá me ajudando nessa experiência também, né? Eu tenho muitas pessoas me ajudando nessa experiência. O FX Med, que é meu médico, o endocrinologista, deixa eu fazer propaganda deles. O Dada, personal, que eu sempre posto meus stories, porque ele é um cara sensacional, ele tem me ajudado muito. A minha família é meu marido. Meu marido tem sido minha inspiração, porque foi por conta da saúde dele, ele precisou sair do comodismo, e isso transformou a vida dele. E transformou a vida da nossa família, né? Outro dia foi muito engraçado, alguém falou assim pra Pietra, ah, e esse bolo você fez, foi no dia da festa, do almoço, né? Do nosso aniversário, a gente saiu pra almoçar com uns amigos, e no almoço alguém perguntou pra Pietra, e esse bolo, Pietra? Ah, foi minha mãe que fez e eu ajudei ela. E aí a pessoa perguntou assim, e é de que esse bolo? Ela falou assim, ele não é nada de coisa ruim, ele é saudável, porque lá em casa não entram coisas ruins. E eu achei o máximo ela falar isso, porque foi tão espontâneo, foi tão dela, sabe? Ela falou assim, porque a minha mãe agora, minha mãe tá de detox. e aí ela não come mais essas coisas ruins. E assim, eu comia e eu acho que eu nem sabia que ela via, entendeu? E era assim, né? Às vezes a gente, eu parei pra pensar, eu falei, gente, às vezes a gente vai pra restaurante, eu tô lá comendo, eu comia coisas saudáveis. Oi, Tati! Eu comia coisas saudáveis, mas em algum momento você come alguma coisa que não é. E eu não percebia isso, sabe? Eu não percebia nem que ela via. Então, perceber que essa mudança na minha vida, na vida do Newton, tá fazendo parte da mudança na vida deles. Por exemplo, acho que tem uns dois meses que a gente não compra pão de sal aqui em casa, e nem brioche, que ela ama, ela e o Enzo, e eles não estão sentindo falta. porque tem tantas coisas gostosas e saudáveis, mas por quê? A família inteira comprou a ideia. E aí, nesse processo, eu comecei a entender que eu não dependo da escolha da minha família. Eu dependo da minha escolha. E o Milton fez a escolha dele no início, e eu tava na minha, né? Eu tava quieta, só olhando ele, porque ele fez lá em dezembro. E eu só observando, e eu falei, cara, enquanto eu não escolher, eu não vou mudar. Ele tá mudando, a vida dele tá mudando, e eu tô continuando. E eu falei, eu preciso mudar. E aí, foi quando eu realmente decidi que eu ia fazer diferente. E hoje, assim, sou grata a Deus por ele, pela minha família que eu tenho, que tem sido um apoio pra mim. E que muitas vezes, eu me fechei pra esse apoio. E às vezes a gente fala isso, né? Ah, fulano não me apoia, fulano não tá comigo. Às vezes, o fulano tá com você, o fulano te apoia, mas você não quer enxergar. Você não quer enxergar. Você acha que quando ele fala, quando critica, ele tá te criticando. Ele tá não te querendo bem. E não é verdade isso, né? E aí, isso no mundo do empreendedorismo, né? Não foi bem disso que eu vim falar hoje. Eu sei que tem muita gente mandando mensagem pedindo pra eu falar sobre isso. Mas hoje, eu não vou falar sobre a mulher empreendedora. Mas isso tudo fez parte da transformação da minha vida. Ei, Mayra! Que bom você aqui. Isso tudo fez parte da transformação da minha vida. Eu sempre fui uma mulher que sempre trabalhou muito. Sempre gostei muito de trabalhar. Nunca tive medo de trabalho. Mas estar livre para os meus filhos foi muito bom também, né? A Pietra me teve por... Três anos? É. Três anos. Praticamente em casa. Eu tinha meu horário livre. Eu tava em casa a hora que eu quisesse estar. Eu tava. Então, né? Era tranquilo. E o Enzo até um ano e meio. Então, assim, é um privilégio que poucas pessoas têm. Eu sei disso, né? Mas... Quando tudo aconteceu e tudo isso não veio pra casa. Veio no tempo certo, na hora certa. Porque foi aonde eu dei a guinada na minha vida no sentido de transformação pessoal. e pra você ter uma organização da sua vida, né? Eu sempre falo assim... Eu nunca digo pra você eu não tenho tempo. Se você falar assim... Ah, Luciana, você tem tempo? Eu tenho. Eu tenho. E meu pai sempre falava que as pessoas ocupadas é as que têm tempo. Então, pra elas que você dê trabalho, porque elas vão ter tempo. E eu busco isso na minha vida, sabe? Ter tempo. Se eu não consigo fazer agora, eu vou ter tempo. Em outro momento, mas eu vou ter tempo. Então, o tempo, ele existe. E eu não abro mão do tempo na minha vida. Né? E ele não me domina. Essa é a grande sacada. Que muitas vezes a gente deixa o tempo dominar as nossas vidas dizendo que não tem tempo pras coisas. E aí o tempo acaba fazendo... acaba sendo o senhor, o centro da sua vida. E a partir do momento que você se coloca diante dele de forma diferente do eu escolho a hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo. Muitas vezes você tem tarefas que você não tem como mudar o horário. Mas aí tem a outra que você pode mudar o horário. Então, não deixa de fazer. Mas muda o horário. Por exemplo, eu vivia falando que eu não estava malhando mais porque eu não tinha tempo. Que horas que eu ia malhar? Seis horas da manhã os meninos acordam. O Enzo estava acordando cinco e meia, seis horas. Aí a gente fica junto até sete horas que a babá chegava. Eu saía pro trabalho, ia trabalhar, voltava cinco, seis horas da tarde. E aí eu tinha que ficar com os meninos até umas oito e meia, que era o horário que eles dormiam. Quem disse que eu tinha ânimo pra malhar depois? Nenhum? Eu queria malhar. Óbvio que não. E eu decidi que eu ia malhar de manhã. Então, eu conversei com a menina, pedi pra ela ficar com eles uns vinte minutos antes. E a gente malha de seis e quarenta, sete e quarenta. E aí a gente se organizou e deu certo. Então, é questão de você organizar o seu tempo. Organizar o seu tempo pras coisas que você tem que fazer e principalmente pro seu coração. Primeiro, organizar ele pro seu coração. É interessante que até pra você fazer um desapego de roupa, você tem que tá bem. Porque senão você não vai querer desapegar das coisas. Aquilo custou, aquilo foi duro. Não, eu amo essa blusa. Essa blusa eu usei num momento super importante. Tinha um vestido meu aqui que eu não largava ele por nada. porque eu tinha mandado fazer ele pro aniversário de um ano da Pietra. E era parecido com a roupa dela. A renda era praticamente igual e tal. E aí eu falei, não, não vou tirar esse vestido. Eu visto ele hoje, parece um saco em mim. E eu falei, não, vou arrumar ele. Aí nesse dia que eu resolvi fazer o desapego lá, eu falei, vou tirar ele. E eu peguei, dobrei ele, botei na sacola, falei, ele vai pra doação. E eu fiz isso com um coração leve e feliz. Por quê? Porque é uma escolha que a gente tem que fazer na vida pra fazer com que a gente possa crescer. Então aquilo que me fez bem, que me deixou bem, eu vou passar pra alguém viver a mesma experiência ou melhor. E aí aquilo me deixou muito bem. Aí eu falei, filha, vamos tirar uns brinquedos seus, né? A gente tá precisando dar um limpo aqui, já. Eu sempre antes do aniversário deles eu faço, mas eu pedi pra ela pra gente fazer de novo perto do Natal, porque a gente, né, ajuda as creches e tal. E ela falou, vamos mamãe, então vamos lá, eu vou tirar, vou tirar essa, vou tirar aquela. E ela sempre falava assim, foi uma cultura que minha mãe falou, ah, esse você não brinca mais, esse tá velho, então vamos dar, né? Não era que minha mãe dá a coisa velha, minha mãe é extremamente doadora, mas era o jeito dela falar com a Pietra, a Pietra entendeu que era assim que tinha que fazer. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, filha, a gente não dá o que é velho, a gente dá aquilo que é importante pra gente, mas que no momento você não usa mais, tem brinquedo que você não tá brincando mais. Então vamos pegar esses brinquedos e vamos doar? Vamos. Aí ela, mamãe, esse aqui eu vou doar porque já tem muito tempo que eu não brinco, eu não brinco com esse brinquedo, então eu vou doar. Esse eu vou doar, esse eu vou doar e olha mamãe, esse não tá velho e eu vou doar. E eu achei aquilo lindo porque era um conceito novo que tava vindo pro coração dela. Então quando você começa a transformar a sua vida, você consegue passar isso pra sua família, você consegue sem forçar, sabe? Sem forçar as pessoas, sem forçar o coração de cada um, você consegue passar isso pras pessoas com amor, com carinho, e as pessoas começam a entender que aquilo é importante. Então a partir do momento que você decide transformar, você vai achar coisas junto com você que não fazem parte da sua vida há muito tempo. No início da live, né, pra quem não tava aí, eu mostrei a meinha do Enzo. A gaveta dele de meia, eu dei um limpo pra outro dia, mas ainda tinha meia lá de quando ele era bebezinho. Ele tem dois aninhos e olha o tamanzinho da meia. Por quê? Porque às vezes a gente não quer ver. Às vezes a gente não quer ver o material e às vezes a gente não quer ver no emocional. e por isso que é tão difícil a gente abrir mão daquilo que a gente é apegado emocionalmente. Mas aí eu te pergunto, isso que você tem sido apegado, isso que você tem sido grudado emocionalmente, tem favorecido a sua vida? Tem transformado a sua vida? Tem deixado a sua vida melhor? Tem feito de você uma pessoa melhor? Porque se não faz de você uma pessoa melhor, se não te faz crescer, se não te faz trazer coisas boas pra você e pra quem tá ao seu redor, talvez não valha mais a pena. Sabe? Aquele sentimento de que eu não dou conta, de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não vou longe, de que eu não vou ser capaz de transformar isso, talvez não valha a pena. Mas você sentir isso e viver isso. ou de que eu tô sozinha, de que eu tô sozinho, de que eu não tenho ninguém pra me apoiar, não tenho ninguém pra me ajudar. Se você continuar tendo esse tipo de sentimento, a sua vida não vai transformar. A sua vida não vai se organizar. Porque ela só se organiza quando a gente busca a mudança dentro da gente. Por exemplo, pra eu começar a mudança dentro da minha casa, uma vez eu tentei pelo quarto da minha mãe. Eu falei, eu vou arrumar o banheiro da minha mãe, arrumar aquelas toalhas, arrumar não sei o quê. Minha mãe, ela ama roupa de cama. Então, ela compra um monte. Ela tinha um monte. E aí, ela pegou e eu falei, não mãe, vamos botar tudo aqui na cama, vamos tirar o que tá velho, vamos doar, e vamos tirar também aquilo que tá velho, que tem que jogar fora, que não serve mais. Vamos tirar as coisas que você não usa, tem muita roupa de cama aqui, que não é nem velha, era tudo novinho, mas ela não usa, não usava. Falei, vamos tirar essas coisas, vamos mudar. E aí, a gente começou a fazer. Pra ela, foi super difícil. Mas ela fez. Uma semana depois, ela botou tudo de volta no armário. O que ela não entregou e doou logo, ela botou tudo de volta no armário. E aí, agora, que eu tô fazendo a mudança, nas minhas coisas, nas minhas coisas, eu comecei a mexer na minha gaveta, arrumei uma gaveta de calcinha, arrumei uma gaveta de meia, arrumei uma gaveta de calça, e tô arrumando aos pouquinhos, né? Ela começou a perceber a mudança nas minhas coisas. E aí, ela começou assim, ontem, ela virou e falou assim, que ninguém conte pra ela aí, tá? Se alguém tiver ouvindo. Ela virou e falou assim, eu acho que você precisa ir lá no meu quarto pra me ajudar a arrumar minhas coisas. Eu achei o máximo. Achei o máximo. Porque é tudo que eu quero que ela faça, né? Só que eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por ela. Só você vai poder fazer a escolha por você. Essa mudança, talvez essa seja uma notícia triste pra você, né? Pra mim, é uma notícia muito boa. Porque se só eu posso fazer a mudança, significa que eu posso. e se eu posso é porque eu sou capaz. Então, eu busco essa mudança na minha vida. É assim que eu tenho olhado pra vida hoje. Então, se você sabe que você pode fazer a mudança, então faça. Faça. Nem que seja aos pouquinhos. Se tiver que ser uma grande mudança, então que ela seja grande. Mas decida e vá. Ah, eu não consigo sozinha. Ok, peça ajuda. Eu tô aqui, ajudo você. Sabe? Peça ajuda. Tem pessoas que vão estar perto de você, que vão poder te apoiar, que vão poder te ajudar. Mas faça, comece. Não importa como vai terminar. Se vai ser do jeito que você queria ou se vai ser melhor. Ou se talvez nem tanto do jeito que você queria. Mas vai ser diferente. Pior não vai ficar. Eu te garanto que pior não vai ficar. O melhor que vai acontecer é organizar e depois ter uma baguncinha. Mas como era antes, não vai ficar. Sabe? E assim, eu tenho visto que organizar as coisas dá muito trabalho. Porque quando você organiza, não é só você que mexe. Então as pessoas bagunçam também. E aí você tem que ser insistente. Você tem que ser maçante com aquilo ali. Olha, dobra assim, faz assim. Teve um dia que eu arrumei as minhas calças. E aí, no outro dia, eu abri, fui pegar uma calça feliz da vida, né? Minha gaveta toda arrumadinha, uma calça uma atrás da outra. Eu consegui ver todas elas. E aí, na hora que eu fui abrir a gaveta, tinha uma calça aberta, assim, bem no meio, em cima de todas as calças. Eu falei, eu vou arrumar. Eu falei, não, não vou. Pera aí. Chamei a menina, falei, vem cá. Você que guardou essa calça aqui agora? Ela falou, foi. Eu falei, então, você tá vendo como é que estão as calças? Sim. Eu falei, então, vamos guardar igual? Porque aí, a gente mantém. E aí, mostrei pra ela como é que dobrava. Olha, impulso digital aí, gente. Impulso digital é a minha inspiração pra minha vida, é, na minha vida aqui no, no Instagram, né? minha vida digital, é, a impulse é que tem me impulsionado, viu, gente? Vale a pena conhecer. E aí, eu peguei e fui ajudar ela, mostrar pra ela como que dobrava a calça, como que guardava. E ela falou, poxa, que legal, nunca mais eu tive problema com a gaveta da calça. E aí, eu volto pra você remeter isso pro seu emocional. A partir do momento que você consegue olhar pra aquela situação que você vivencia sempre, às vezes, você recebe uma crítica de uma pessoa todos os dias e aquilo te fere, aquilo te dói. Mas quando você olha pra essa crítica de forma construtiva e fala assim, o que que eu posso fazer de diferente? o que que eu posso mudar nesse momento? E aí, você decide fazer algo diferente naquele momento, sabe o que que acontece? Sua vida transforma. Ela não tem como ficar igual. E aí, as coisas começam a se organizar. Porque você começa a olhar pra você mesmo de outra forma. Eu passei muitos anos da minha vida sem querer mostrar pras pessoas o que eu sabia o que eu podia fazer. Porque eu achava que as pessoas iam me achar prepotente. Graças a Deus, Deus me deu uma habilidade muito boa com as mãos. Eu faço maquete de bolo, eu faço convite, eu faço artesanato. A única coisa que eu não sei fazer é trança de cabelo, gente. Eu não sei fazer trança de cabelo. Minha filha pede pra eu fazer trança de cabelo e eu não dou conta de fazer trança de cabelo. Eu sei fazer unha, eu sei fazer maquiagem, eu sei fazer muitas coisas com as mãos. e ao mesmo tempo ainda tem isso. E eu morria de vergonha disso porque eu achava que as pessoas iam, tipo assim, me criticar por eu ser boa em muitas coisas. Como assim uma pessoa pode ser boa em muitas coisas? E hoje eu não tenho mais isso. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. E isso faz parte de você organizar a sua vida. Isso faz parte de você acreditar em você, de você saber que você é capaz, de você saber que aonde você colocar a mão você vai fazer acontecer. Só que isso tem que ser uma escolha sua. Sabe? Então assim, pra mim era muito importante falar sobre a organização da vida com vocês, porque ela é muito mais profunda do que você pegar as coisas e colocar em ordem. Do que você pegar uma gaveta de meia e organizar ela. Sabe? Foi muito mais profundo pra mim organizar as gavetas de meia dos meninos do Milton ontem do que você possa imaginar. Eu vi, sabe, tantas coisas ali, poxa, dois anos, uma meinha parada dentro de uma gaveta e assim, ela tá tão nova que eu não sei nem se ele usou essa meia. Porque quando ele era menorzinho eu só usava a meia branca. E ela é cinza. Será que ele usou? Sabe? Então assim, e às vezes a gente faz isso com a nossa vida. A gente deixa de usar o nosso potencial, de ser quem nós somos. Porque a gente se limita ao que as pessoas ao que a gente acha que as pessoas querem pra gente. Porque às vezes as pessoas enxergam o seu potencial. Mas elas não podem fazer nada porque você não quer mudar. Quando você decide quando você quer mudar é diferente. Então se eu posso dizer pra vocês que eu tô num momento da minha vida maravilhoso. E eu sou muito grata a Deus por saber que esse momento da minha vida ele me permitiu escolher. E foi a escolha que eu fiz. Por escolher ser quem eu sou por escolher viver a minha vida e não mais a que os outros pensavam ou o que os outros queriam pra mim. e antes eu pensava assim poxa meu pai não tá aqui pra ver tudo isso. Mas meu pai tá aqui ele tá em mim ele tá comigo. Porque tudo isso que eu sou faz parte dele faz parte da minha mãe faz parte da construção que veio o anterior toda a mim. Tudo isso faz parte das minhas escolhas. Então eu queria deixar assim tá quase acabando o tempo aqui né eu geralmente eu faço lives de uma hora e tá quase acabando o tempo eu queria deixar assim uma mensagem pra você que você possa refletir hoje na sua vida. Que você possa refletir nas escolhas que você tem feito. Sabe? Que você possa possa fazer um testemunho da sua mudança eu lembro quando você entrou em uma sala de reunião e tivemos uma proposta de mudança no Instagram. Lembro dos desafios que você tinha sobre fazer lives. Verdade. Verdade. Obrigada. E que você possa refletir na sua vida sabe? Um dos meus desafios que a Impulso fez comigo é porque eu não queria falar da minha vida. eu não queria mostrar meus filhos eu não queria não queria isso. E ele me mostrou que o que eu tinha era bom demais pra guardar. Era bom demais pra que ficasse escondido. e hoje eu falo com muito gosto com muito orgulho e meus filhos pedem pra aparecer é a coisa mais engraçada. O Ezo vira assim mamãe vamos gavar? Vamos gavar? e eu gravo e posto vídeo com eles sabe? Então assim eu deixo aqui pra vocês refletirem mesmo na vida de vocês sabe? As escolhas que vocês têm feito as decisões que vocês têm tomado muitas vezes a gente acha que tudo que acontece ao nosso redor é por conta de nós né? Ah, estão fazendo isso porque querem fazer isso comigo Ah, estão fazendo isso porque estão pensando isso de mim Ah, estão fazendo isso porque estão pensando aquilo entendeu? E às vezes não é com você às vezes é o que você tá pensando de você e isso te limita isso te deixa menor do que o que você é às vezes isso é muito maior do que o que você tem pensado e falado e feito né? Então tá na hora de você parar um pouquinho e refletir no que você tem feito por você e pelas suas escolhas porque às vezes a gente fica pensando muito nas escolhas dos outros né? Porque ele tinha que mudar porque ela tinha que fazer diferente porque ela tem que fazer assim porque ele tem que fazer assado porque se não fizer assim não vai adiantar e às vezes não é isso às vezes é você que precisa fazer a escolha diferente a partir do momento que você gera mudança tudo ao seu redor muda tenta 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 gerar uma mudança na sua vida pra que as coisas ao seu redor mudem você vai ver que tudo vai se transformar tudo vai aflorar na sua vida tudo vai ser diferente não tem certas situações na vida da gente que a gente precisa parar e refletir as escolhas que temos feito e por isso que eu tô aqui hoje porque esse é o momento de você parar e refletir na escolha que você tem feito na sua vida o que ela tem feito com você e o que você tem feito com você talvez de você olhar no espelho e perguntar pra você o que você tá fazendo com você você vai continuar guardando a meinha de dois anos atrás ou aquela blusa de dez anos que tá lá no seu armário que você nunca mais usou mas pode ser que um dia você use será que vai usar mesmo e às vezes é isso que a gente faz a gente guarda sentimentos a gente guarda situações dentro da gente de coisas muito antigas e a gente acha que elas vão mudar o mundo e elas não vão então assim gratidão eterna por vocês estarem aqui ouvindo o que eu tô falando porque isso tem feito diferença na minha vida e eu espero que possa fazer diferença na vida de vocês sabe que cada palavra que eu falei aqui quem tá aqui eu sei que é porque tinha que estar aqui e que vocês possam levar essas palavras pra vocês mesmo transformar a vida de vocês porque essa transformação ela tem que começar daqui a organização da vida ela começa de dentro pra fora não adianta você pegar uma gaveta e tentar arrumar ela se não tiver vindo daqui tem que vir de dentro pra fora e eu que tenho gratidão Bruna por você tá aqui ouvindo a minha mensagem ouvindo o que eu tinha pra falar tô muito feliz se vocês quiserem falar comigo alguma coisa vocês podem mandar um direct vocês podem falar comigo por aqui podem perguntar se vocês tiverem alguma curiosidade também tô aqui à disposição às vezes a gente fica curioso pra entender como que fez as mudanças e que vocês possam tomar alguma decisão se você não souber o que você tem que mudar primeiro eu vou dar uma dica pra vocês que eu dou sempre nos cursos que eu faço nas palestras que eu tenho dado e quando eu volto eu até pergunto de novo pras pessoas assim tira sua lixeira do lugar coloca sua lixeira em outro lugar muda ela de lugar assim por uma semana a lixeira da sua casa lixeira principal tira ela do lugar e aí você vê o que você vai sentir com isso depois você me conta manda um direct pra mim pra me contar o que aconteceu quando você tirou sua lixeira do lugar às vezes você pensa que não vai fazer diferença nenhuma tenta tenta pra você ver se não vai fazer diferença então é isso aí gente nem deu uma hora eu tô muito feliz de estar aqui quinta-feira eu vou estar aqui de novo tá bom eu vou estar trazendo assuntos novos pra vocês eu peço que vocês me mandem também opções né que vocês possam me indicar assuntos que a gente possa estar falando aqui eu quero criar a rotina da gente estar toda quinta-feira na live e eu conto com vocês pra vocês me ajudarem a ter alguns temas trazer abordar assuntos que são interessantes pra vocês porque é isso que eu quero eu quero trazer algo que seja interessante pra aqueles que gostam de estar aqui comigo tá bom muito obrigada boa noite pra vocês boa noite que bom que você gostou boa noite pra vocês fiquem com Deus que vocês tenham uma noite maravilhosa e que vocês já possam aí fazer uma listinha de transformação uma listinha do que vocês querem começar a mudar se vocês não estão conseguindo mexer no emocional procura uma gaveta escolhe uma gaveta e comece a mudar ela que ali vai te dizer muita coisa ali tem sua história né então a transformação começa aí também tá bem um beijo pra todos e até quinta a gente vai se falando aí nos stories no instagram no zap nas mensagens tá bem beijo pra todos boa noite tchau